Mais um flagrante de acidente em rodovia, naquele famoso trevo no entroncamento da MG173 com a BR-459. A câmera de segurança instalada ali numa residência mostra, olha, um gol branco que entra na rodovia, vai fazer o contorno ali pra sentido pouso alegre quando vem um caminhão Coca-Cola e o gol branco continua na dele, a adentrar a rodovia. Pra onde o motorista do gol branco estava a olhar? Hã? Porque ali é claro que a preferência é do caminhão da Coca-Cola e o gol branco vai entrando, vai entrando, vai entrando, não para. É porque ele tem as placas assim na vertical na MG173 quando você tá entrando na primeira faixa da BR-459 sentido Santa Rita de Sapucaí. Do outro lado, é óbvio que você precisa parar também, apesar de não existir a placa na vertical pare, porque a preferência é do caminhão. Mas o gol não parou, houve um pequeno aborramento, abarroamento, sem feridos, graças a Deus. Mas o flagrante Itai, essa câmera, já registrou uns acidentes desse jeito de falta de atenção muitas vezes de motorista. Nesses dias, mostramos um, indiquei um carro para antes de entrar na 459, o outro vem um pouco acima da velocidade para um cruzamento e poft, bate na traseira do outro. Infelizmente, também nesse trevo, algumas mortes já aconteceram, inclusive do nosso amigo saudoso Roberto Rosa, lá do Pantano, que morreu aí há poucos anos atrás ali e a esposa quando voltavam da praia. Precisa ter atenção.